MÚSICA 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A PORQUE A TODAS LOS VEMOS Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá, 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 vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, 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 vamos do confe, do pobreza, do amor, do imposto. Eu não parto com toda minha vida, não falo nada de ver. E por tua vida puse em meus manos e com ela me puest. Eu não parto com toda minha vida, eu fico mais fácil. Eu não parto com toda minha vida, eu não parto com tudo que sim, E o rato da noite, o rato das caixas, o rato de amor. E os seus olhos brilhando os retratos, em vez de ir a nadie, o adeus, o amor. E se estarem nas torres mais altas, por isso que eles podem morar com os pecados. E o rato da noite, o rato das caixas, e o rato das caixas, e o rato das caixas, e o rato da noite, e o rato das caixas, O que é que eu não comprei com o poderosa, nem o amor, nem o senso. Amar-te junto à vida e comandá-la de ver Que fortuna la puse em tus manos e morreu que a te fuiste E eu fui pobre que atéAdlasse e me volto a fazer Oi! Que fortuna aoupee! E eu fui pobre que arrasto de noite всю어요 Que arrasto nas callas subindo de amor E es os olhos que gamá-la do seu tayo E um destino que já sabe qual é o seu nome Se me faz com as coisas mais altas Qual é o seu recorrer? Qual é o teu nome? E um recorrer para a reunião, todas as canções se elas sabe Os estão pedindo duas bolas do품 Os estão pedindo Chapada de Alvar também E vamos poder confessar o que disse no senhor de Ramón Ayala As dímos Ramón Ayala, se me recorreram no céu É isso que eu tinha para os momentos. É isso que eu tinha para o final. Eu não sei o mesmo tempo. Eu sou menos.